Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou jogar com vocês o Brawl Stars Utilizando os novos controles que eu comprei, mano Então, fica de olho porque pode te ajudar bastante Eu quero ver se você vai curtir esses novos controles para o Brawl Stars Fala rapaziada, beleza? A Bruna Clash aqui, fazendo mais um vídeo diferente pra vocês Com umas novidades, já peguei aqui as novidades E já tô aqui na minha conta, tô na conta secundária, mano Na Bruna Clash, é a antiga Bruna Gemado, né? É a Bruna Clash agora Porque nós vamos jogar utilizando os novos controles para Brawl Stars, mano É isso mesmo, bom, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês os dois controles que eu comprei Falar mais ou menos o preço deles E o que eu achei de cada um deles, rapaziada E é claro, vamos jogar com eles também Pra ver na prática aí como funciona, rapaziada Bom, é o seguinte, mano Temos primeiramente este controle aqui, rapaziada É um controle que vai ajudar no direcional Deixa eu pôr a mão aqui atrás pra vocês poderem ver direitinho Caramba, aqui, agora sim, agora sim, ó É um controle pra você ficar com ele aqui, ó E aí você fica só direcionando aqui com essa ponta dele aqui, ó Então você vai ficar aqui, ó, só direcionando aqui nele Então isso é muito diferente, muito bacana Esse é o primeiro controle aí que eu trouxe pra vocês hoje Aqui no canal Bruna Clash Olha que doido, mano, da hora demais, mano Muito legal, gostei mesmo E tem o outro controle O outro controle é este aqui, rapaziada Nossa, deixa eu ver se vai aparecer pra vocês aí Acho que apareceu, ó Agora apareceu aí, ó, esse controle aqui, ó Parece aquele direcionalzinho dos consoles, né? Que a gente já conhece Então, o que ele tem de diferente é que aqui você consegue mexer, ó Ele vai mexendo aqui, ó, de acordo com o que você faz Então é um direcional dentro de uma bola Num negócio redondo, entendeu? E é, ó, é bem fininho Isso aqui é diferente, é bem fininho mesmo, mano Então são dois tipos de controle Aquele que eu mostrei pra vocês E esse aqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês agora Que você vai ficar fazendo assim, ó Controlando dessa forma, rapaziada Bom, esses dois controles Você vai colocar diretamente Aqui no jogo Então você vai pegar a sua tela aqui, ó Vai colocar o seu direcional No lugar onde fica o direcional Então, vamos lá Vou botar aqui só pra poder ver aqui, ó E aí você vai colocar aqui No cantinho, ó Coloquei aqui no cantinho Tá aqui ele E aí aqui, ó Vai ficar o direcionalzão Pra você poder mexer ele aqui também Olha que bacana, ó Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Então, é mais ou menos essa a ideia Com os dois, né? Com os dois, né? Vou mostrar o outro também pra vocês Como funciona Você vai colocar também Da mesma forma Aqui Prendeu Tá aqui, ó Tá aqui, ó Já no cantinho E aí você vai ficar assim, ó Fazendo assim Pra poder controlar É muito legal E funciona mesmo, cara Funciona de verdade Bom É muito top É muito bacana Vocês já viram aí E aí quanto custa, Bruno? Quanto custa esses Controles aí, Bruno Clash? Bom Esse aqui Eu paguei 45 reais, mano Esse aqui eu paguei 45 reais Comprei num shopping Aqui do lado de casa Então, tipo Vende aqui tranquilamente No Brasil 45 reais Mas ele vem dois, né? Ele vem um desse canto esquerdo E um pro outro canto Se você quiser jogar com dois, né? Tem algum De FPS, por exemplo Você pode utilizar também, né? Então Esse aqui, viu? 45 reais Vem dois desses Tranquilão Esse daqui Foi 30 reais Esse aqui foi 30 reais Eu comprei lá na Santa Efigênia Quem for de São Paulo Aqui já sabe 30 reais Esse aqui eu paguei Ele gruda da mesma forma E funciona do mesmo jeito Bom São dois tipos de controles aí Pra vocês, né? Rapaziada Bom Agora vamos fazer o seguinte Eles são bons Vamos ver Na prática Rapaziada Vamos começar com esse daqui Vamos colocar esse daqui Aqui agora E vamos testar na prática Mano Eu já testei aqui também Pra ter uma ideia Se ia ficar bacana o vídeo E já vou trazer pra vocês Tá colocado aqui Então vamos puxar uma batalha Vamos jogar aqui Vamos jogar no combate Que é mais fácil de jogar Só depende de mim Eu posso mostrar também a jogabilidade Bom Já tô aqui com Modo combate Tô com a Shelly Tô com 394 troféus Então se eu ganhar o combate Por exemplo agora Eu provavelmente já pego 400 E eu tenho bastante coisa Pra abrir lá também Bom, mas vamos lá Vamos jogar então Vamos clicar aqui E já parti Jogando com o nosso controle Tá aqui ó Controlão Então vamos lá Vamos jogar com o controle Que eu quero ver Se vai ser bacana mesmo Mano Achamos partida Já vamos pra cima então Vamos lá jogar com o controle Vamos ver se vai funcionar mesmo Mano Já tô aqui ó Com o meu controlão Vamos ver se a gente acha aqui Um Um baúzinho aqui por perto Um TNTzão por aqui por perto Pra dar Aquela força que a gente precisa Precisa né Bom Já conseguimos aqui A primeira Vamos lá pra cima agora Pra poder pegar Aquele segundo ali Opa Agora a gente precisa aqui ó Tranquilamente matar esse maluco Aqui senão vai dar treta Vamos lá Mais um aqui Mais um aqui E o dano final E o dano final Pra poder acabar E pegar as duas As duas Os dois poderes ali também né Bom Cês tão vendo que dá pra ficar tranquilo ó Tô rodando ó Com ele aqui ó Tô rodando com ele aqui Tranquilão Tranquilevski Então tá funcionando de boa Vamos ver se tem gente aqui no matinho Não tem ninguém aqui no matinho Vamos dar o dano aqui Dar o dano aqui Pou Já foi embora Já foi embora Mais dois aqui pra gente Então já tamo com cinco aqui também Bom Vocês tão vendo que tá funcionando muito bem né Então Por enquanto tá tudo ok né rapaziada Vamos ver aqui se a gente consegue Dar o dano nesse mano aí Por enquanto tá tudo ok Vamos lá Mais um dano aqui Mais um dano aqui Mais um Agora acho que já dá pra dar até O dano final né rapaziada Mais dois aqui pra gente Matador de bull Mano Me conheça Como matador de bull Matador de bull Bom Já tá lá em cima Ele não tá nem aqui dentro Então não preciso ficar matando aqui Quem será É o Machel É o Machel Com seis Então É a ideia dela também É pegar o poder E já vamos matar ela também Fechamos aí O nosso Nosso combate Ganhando o combate Com o controlão Vocês viram que funcionou tranquilamente Eu vou falar pra vocês É mais gostoso Mexer aqui Utilizando o controle Porque a sua 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 Seu dedo Funciona melhor Parece Parece que ele facilita pra você Poder aí É Fazer seus movimentos Né Porque ele não fica preso na tela Não escorrega tanto Então Funcionou muito bem Manos Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Novas Então tem bastante coisa pra abrir aqui também Pra comprar também Mas isso aí vai ficar pra um outro vídeo Mano Isso daí vai ficar pra um outro vídeo Porque vocês viram neste vídeo aí Utilizando os controles Mano Esse controle é exatamente igual Funciona exatamente da mesma forma Então Então se você ver aí Também você pode comprar Então são esses dois controles Que eu recomendo pra vocês Que funcionam muito bem Mano Opinião minha Pessoal Se eu fosse escolher um dos dois Eu escolheria esse Cara Esse aqui é muito melhor E ele tem mais a função de direcional mesmo Parece mais adaptável A mão Ao dedo E ele fica mais rente A tela Então fica melhor pra você mexer Cara Comprem esse Que ajuda bastante Rapaziada Eu tô subindo meus troféus com ele E tá funcionando Bom É essa a dica Rapaziada Ensinei pra vocês aí Mostrei pra vocês aí Na verdade Os dois controles Que eu comprei Para jogar o Brawl Stars E acho que vai ajudar demais Vocês que estão querendo Um controle Pra poder jogar também Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Não esquece De deixar seu like Se inscreve no canal Agora mesmo Aqui embaixo Porque tem vídeo de Brawl Stars Todo dia aqui também Então é isso manos Um abraço a todos vocês Tamo junto E ó Provavelmente hoje tem live hein Então Procura na descrição Que tem o link lá pra live Beleza Então é isso Um abraço Tamo junto Fui